Tá faltando você Me leva ao paraíso É de você que eu preciso É lindo o teu sorriso Você é meu destino Tá faltando você Não dá mais pra esconder Quero tanto dizer Amor, eu amo você Não posso mais negar Não dá pra disfarçar Essa vontade, esse desejo De querer te amar Me leva ao paraíso É de você que eu preciso É lindo o teu sorriso Você é meu destino O nosso amor É todo aceso e calor Que queima por dentro Vai queimando de amor Essa rapazão Domina o meu coração O nosso amor É todo aceso e calor Que queima por dentro Vai queimando de amor Essa rapazão Domina o meu coração Tá faltando você Tá faltando você Não dá mais pra esconder Quero tanto dizer Amor, eu amo você Não posso mais negar Não dá pra disfarçar Essa vontade, esse desejo De querer te amar Me leva ao paraíso É de você que eu preciso É lindo o teu sorriso Você é meu destino O nosso amor É fogo aceso e calor Que queima por dentro Vai queimando de amor Essa rapazão Domina o meu coração O nosso amor É fogo aceso e calor Que queima por dentro Vai queimando de amor Essa rapazão Domina o meu coração É o teu sorriso 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 Obrigado.